No início do recuo e foi penalizado pelos jurados. É, agora vamos aguardar as próximas três éguas em pista, porque Notira da Charqueada deve sair aí do bloco do pódio. Chiba do Infinito, a box de número 22, com Miguel Souza em pista. A égua com melhor média funcional até o momento, Chiba do Infinito, filha do Freio de Ouro, Consuelo do Infinito, e por o dia do infinito, que é Lascajanas Chupacabras. Bem forte aí o Miguel Souza. Quero, eu vejo daqui o deputado Francisco Turra, deputado Turrinha está aqui, acompanhando ele que tem cavalo em pista. Sérgio Turra, né, Sandra? É isso aí, Sérgio Turra, perdão. Boa. Aí o box de número 22, Chiba do Infinito. Realizando mais dois giros. Prepara para a última atropelada. Arrancada. E a esbarrada, muito boa. Excelente o trabalho do Miguel Souza e Chiba do Infinito. Estão lá bem alinhados os posteriores. Muito bons esbarros da Chiba do Infinito. Realmente o Miguel exigindo um pouco mais dela, correndo franco. Teve um pouco de dificuldade, no meu ponto de vista, nos giros. Uma égua bem correta, bem posicionada, porém faltando um pouco de velocidade nos seus giros. Ela que tem 6,618 de morfologia. Terceira colocada, era até a Baiar Sarmento. Aguardando agora o recuo para que com a média a gente até faça uma previsão do que... De como fica esse pódio no momento, né? Certamente a notíra da charqueada deve cair. A história do encanto deve entrar. Assim como a própria Malícia também subiu. A média 16 de Chiba do Infinito. Horaca 3 da Vendraminteé com o Ney Lima é o próximo conjunto em pista. Esta gatiada filha de Macanudo do Itaparoró em Horaca do Itaparoró que vai a Jalisco de Santa Angélica. Próximo.